Hoje eu sei que a minha alegria chegou De um jeito que eu nunca senti É algo sobrenatural Depois que eu te acertei, Senhor Minha vida mudou Entendi o quanto era superficial A honra e a glória pra mim Me iludir, só com peças fora do normal Não tem jeito, sem Jesus é assim Sorrir com vontade de chorar Não é mais pra mim Eu quero meu Senhor te adorar Pra sempre O mundo vai ouvir É um processo de auxílio, de serviço prestado à comunidade Principalmente as crianças, né? Tem que haver essa interação entre igreja e sociedade Porque a igreja é um polo de transformação A pessoa leva pra casa os horários do culto, o endereço da igreja E num qualquer momento ela tem um referencial A gente ficou um pouco preocupado por causa da chuva Mas graças a Deus como a gente tá vindo aqui Tá tudo dando certo, o pessoal tá chegando É mais gratificante pra quem trabalha Tá no quinto ano já A gente tá cumprindo o que a própria palavra do Senhor nos diz Que é pregar o evangelho a toda criatura É uma forma de a gente Passar a presença de Deus pras pessoas A alegria das crianças, né? O ajudar um ao outro, né? O amor de Deus Porque ele faz tanto por nós A gente tem que fazer pelos outros também Desde as oito horas da manhã Sem largar o pão um minuto Todo mundo trabalhando feliz, cantando, alegre Porque estamos trabalhando pra Jesus Ficam muito alegres em ver as pessoas As crianças se alegrarem Dançarem, brincarem Diante de Deus Fazendo o que nós fomos chamados pra fazer Que é representar Jesus Aqui na terra Enquanto a gente estiver por aqui Mate sua sede na água da vida Que é Jesus Mate sua sede na água da vida Que é Jesus Mate sua sede na água da vida Que é Jesus Aquele que morreu na cruz Por mim e por vocês Mate sua sede na água da vida O mundo e suas ilusões Tentam me arrebatar Para longe de ti Mas bem certo sempre Cheguei aqui primeiro, né? Debaixo da minha família E esse roxinho pintado Você gostou também? Por que você escolheu a borboleta? Porque eu amo borboleta Estão proporcionando uma coisa Para as crianças Que muitos pais Às vezes não tem como Senhor Deus Obrigado por esse momento Tão maravilhoso Crianças que vieram de todos os lugares Pedimos a bênção do Senhor Sobre cada um Sobre cada vida Em nome de Jesus Amém Conquistóis a me ajuda Pois és fiel Não deixarás vacilar os meus pés Esperança que vocês iam ganhar a bicicleta, é isso? Mamãe, eu não ganho Pede pra Deus que você vai ganhar Aí ele com muita pena ganhou Muito bom Porque eu tava precisando mesmo de uma bicicleta Gostei Muita felicidade É que é o primeiro sorteio que eu ganho Eu nunca ganhei um sorteio nenhum lá Música Gostou de ter ganhado esses brinquedos? Sim Muito obrigado E Deus que abençoe eles Amém Feliz de ter aqui vocês O povo da igreja aqui na minha casa Então é uma honra Uma coisa muito boa, né? Que Deus propôs, né? Que Deus mostra um caminho pra gente Música Música Raças e povos se alegrarão Com o som da trompeta de Deus Eu dançarei pelo vento Com o movimento da nuvem de Deus Há uma nuvem de glória aqui A uma nuvem de glória aqui na minha casa